Fala aí pessoal, tudo certo? É o seguinte, hoje eu vou ensinar vocês a como resolver, né, solucionar esse problema que tá tendo hoje em dia em muitos aparelhos aí da Android, certo? Muitos smartphones aí. Talvez se você tá passando por esse problema, já apareceu essa mensagem aí na tela, erro nos aplicativos. Vou ensinar você a resolver isso daqui, beleza? Um passo a passo, bem simples e bem rápido. Pessoal, vou explicar primeiro sobre o problema. Geralmente esse problema acontece por falta de memória no seu celular, beleza? Não é atualização, não é nada disso, é falta de memória. Então é o seguinte, eu vou falar pra você o seguinte, o que você pode fazer. Se você tiver muito arquivo na sua galeria, você pode vir na sua galeria e apagar os arquivos, beleza? Caso a sua galeria não tenha muita coisa, no caso você não tenha muita foto, muitos vídeos assim, eu vou ensinar um método bem mais rápido e bem mais prático. Até mesmo se você tiver muitas fotos e vídeos, esse método que eu vou passar pra você, ele é muito melhor. Por quê? Porque você não vai precisar apagar nada, certo? Faça o seguinte, vem aqui nas configurações do seu aparelho, vem aqui nas configurações dos aplicativos, descendo aqui embaixo, ele vai estar aplicativos. Você vem aqui, vai ter sua lista de aplicativos totalmente, certo? Todos os seus aplicativos vão estar aqui. Você vai vir aqui nos aplicativos de sistema pra poder fazer esse método. O que é um aplicativo de sistema, Ezequiel? É o seguinte, aplicativo de sistema é os aplicativos que você não instala pela Play Store. Ele já vem instalado no seu telefone, certo? Esses aplicativos, geralmente, eles têm muitas atualizações, beleza? Você vai estar podendo fazer o seguinte, você vai vir aqui e desinstalar as atualizações dele. Por exemplo, eu vou dar uma dica aqui pra você não desinstalar aplicativos como o teclado do Google, como configurações do aparelho, que geralmente ele fica... Vou procurar o nome pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, esses aplicativos assim que você não vai, talvez, ter tanto conhecimento, por exemplo, como esse Android Services Library, livraria de serviços do Android, por exemplo. Esse aqui, muitas pessoas não vão saber nem pra que funciona ele, entendeu? E até porque ele não... não vamos usar ele. Então, eu vou fazer o seguinte, você vai usar aplicativos que você já conhece, porém que já vem instalado no seu celular. Vou dar uma dica aqui, ó. No meu celular, ele vai estar instalado aplicativos como... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, como o Google Maps, como... Gmail, certo? Vai ter Onidrive, vai ter vários. O que você vai poder fazer? Se você tiver aplicativos que você não usa, certo? Por exemplo, aqui, ó, o PowerPoint. Um exemplo bem didático pra passar. O PowerPoint é um aplicativo que eu não tô usando, beleza? Eu vou clicar nele, clico nesses três pontinhos aqui em cima, aqui, ó. E coloco desinstalar atualizações. Aqui eu posso dar um OK, porque ele só vai desinstalar atualização, não vai desativar o aplicativo pra mim, certo? E ele vai estar instalado, porém com um tamanho menor. Isso quer dizer o quê? Que eu liberei memória no meu aparelho, beleza? Eu posso fazer isso entre vários aplicativos que eu não esteja usando. Por exemplo, eu posso vir aqui no Word também, certo? Que é um aplicativo que eu não tô usando muito. E posso fazer o mesmo esquema. Vem aqui, clico no Word, nos três pontinhos aqui em cima. Desinstalar atualizações. Desinstalar atualizações. Certo? Então, pessoal, basicamente isso. Você vai procurar aplicativos que você não esteja usando, certo? Que sejam aplicativos padrão, né? No caso, que já tenha no seu celular. Esses aplicativos, você vai fazer isso aqui, porém, ele vai... Geralmente, ele acaba atualizando sozinho, automaticamente. Você vai poder fazer isso caso aconteça a mesma coisa, beleza? E é basicamente isso. Espero ter ajudado vocês. Se você tiver gostado, deixa um like aí. Deixa um comentário pra eu estar vendo, certo? E é isso daí. Qualquer coisa, tamo junto. Só deixar nos comentários qualquer pedido de vídeo, qualquer ajuda, qualquer dúvida, sugestão. E até a próxima.